Tinha os cabeçotes individuais que era muito característico dos motores Scania E aí realmente foi uma mudança de paradigma Vamos deixar para trás isso e vamos realmente focar em soluções técnicas A gente fala que o super é o estado da arte, da engenharia Hoje você não tem um motor a diesel em produção em série mais eficiente que esse motor Então quando a gente olha para o cabeçote, o porquê a gente teve que mudar o design Muito porque a gente aumentou a pressão de compressão do motor O diesel ele entra em combustão sob pressão Então não tem a vela como no ciclo alto Então a gente aumentou essa pressão interna Que foi até 250 bar E para aguentar essa pressão toda A gente teve que realmente ter um cabeçote único Até porque você aumenta a área de contato com o bloco E aí você tem uma força estrutural maior Então foi por isso que a Scania mudou o cabeçote Quem teve já a oportunidade de ver o super em si Você vai ver a tampa lá com um Scania bem grandão Mas é muito por conta disso Para realmente trazer essa eficiência Sem prejudicar a durabilidade Porque quando você coloca os cabeçotes individuais Você acaba não tendo uma força o suficiente Em questão de resistência do material até Para aguentar essa pressão E pode romper? Romper, vazar Então aí queima junto E aí você já viu o problema que dá Então é por isso que a gente mudou o design do cabeçote E aí partindo para o próximo item De novo, aquela coisa, a aulinha de física O lance da física e química Da superfície de contato Um papel ele vai queimar muito mais fácil Se ele estiver esticadão E com bastante oxigênio em volta dele Do que se for um bloco, uma lista telefônica Por exemplo, se for um bloco em uma lista telefônica É muito difícil de queimar E aí pensando nesse conceito A Scania já tinha trazido nos caminhões da nova geração A tecnologia XPI Que é mais pressão ainda dentro do motor É isso aí Pressão na injeção do diesel É isso Então o sistema XPI Ele é um sistema de injeção direta E agora com uma bomba de alta pressão renovada Também com novos injetores O porquê de aumentar a pressão É muito para que a gente consiga Uma melhor atomização do diesel Você tem uma gota menor Menor Então quando você tem uma gota menor Você consegue ter uma queima perfeita Ou quase perfeita Então quando a gente aumenta a pressão E é uma pressão que pode cortar metal Acima de 1800 bar Corta facilmente Então quando você tem uma gota menor